A missão começou em Manaus. A primeira parada foi na sede do Comando Militar da Amazônia, onde os parlamentares conheceram, na teoria, um pouco das atividades dos mais de 20 mil militares que atuam nas chamadas faixas de fronteira da Amazônia, considerada prioridade número um pelo exército. A bordo de um Black Hawk, eles seguiram para o Centro de Instrução de Guerra na Selva, onde experimentaram alimentos encontrados em áreas de mata fechada, que podem garantir a sobrevivência. No dia seguinte, a bordo de um C-105 Amazonas, da Força Aérea Brasileira, os parlamentares partiram com destino a São Gabriel da Cachoeira, distante 851 quilômetros de Manaus, a área conhecida como Cabeça do Cachorro. No hospital militar, o único da região que possui mais de 40 mil habitantes, a teoria, apresentada lá em Manaus, foi vista em prática. Aqui, os 19 médicos militares atendem por ano cerca de 45 mil pessoas em diversas especialidades. Abraão, da etnia Wanano, enfrentou uma semana de canoa para fazer os exames médicos exigidos para assumir uma vaga de emprego em uma escola, na comunidade Cururu Cachoeira. Nós vamos nos organizar para que todos possamos destinar uma parcela das nossas emendas para o hospital aqui em São Gabriel da Cachoeira. Os parlamentares também visitaram a 2ª Brigada de Infantaria de Selva. Na região, o exército trabalha com 2 mil militares, a maioria oriunda de uma das 23 etnias existentes na área. Na chegada da comitiva, os militares indígenas cumprimentaram os visitantes, cada um falando em seu dialeto. Projeto de Alaracãs é seu! Além da 2ª Brigada de Infantaria de Selva e suas organizações militares, localizados na sede do município, o exército mantém mais sete pelotões especiais de fronteira. Para chegar ao 5º PF, foram mais 30 minutos de voo. No desembarque, um grupo de Yanomamis deu as boas-vindas. O cenário impressiona os olhos. Cercado pelo pico da neblina, Morro da Bela Adormecida e Morro dos Seis Lagos, este pelotão isolado é o lar do grupamento, composto por 70 militares e suas famílias. Nós estamos ali 24 por 7, 24 horas do dia e 7 dias da semana. Então, essa vida aqui na fronteira é muito importante pelo trabalho que a gente desempenha. Nós somos aqueles que estão presentes. Nós tivemos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, as dificuldades, o nosso potencial, tendo mais recursos e também eles puderam verificar todo o potencial econômico dessa área.